E aí Brabitos, beleza? Aqui é o outro meu vídeo, hoje aqui estamos no Forza Horizon 5 Caraca, o cara passou igual a NASA aqui do meu lado Muito forte Então bora que bora família, hoje eu tô aqui no Forza Horizon 5, eu criei uma corrida aqui, tá ligado? Tipo, L.Rampage 97, tá ligado? Eu criei aqui no Forza É, eu fiz um parkour inspirado no serviço do GT Online Tipo, parkour, sabe? Skill test, essas coisas aí, tem uma mega rampa muito louca no final Então, já deixa o like Brabitos e bora que bora, galera Se vocês quiserem mais vídeos aqui Obrigado ao Sumo que compartilhou Game Pass Ultimate comigo, tá ligado? Tô jogando na conta dele aqui É porque na minha conta acabou, galera, beleza? Eu não tava conseguindo configurar aqui o OBS certinho pra gravar a corrida, tá ligado? Mas bora que bora que agora deu bom E também eu vou mostrar, né, meio por cima como que faz pra adicionar a corrida E você clica em Start Você vem aqui em Centro Criativo Aqui, galera, ó, Event Lab Jogue eventos feitos pela comunidade Brabito Eu já criei, galera Eu criei na minha conta principal Deixa eu ver aqui Aqui, rapaz É só pesquisar aqui, ó Aqui, galera, é só clicar nos dois Em Buscar ali, ó Que é os dois quadradinhos E você clica aqui, ó Vou colocar o nome do criador Vocês colocam aqui alguém em ML Se vocês quiserem jogar o meu, né Certamente Deixa eu digitar aqui no Teclado, família Olha lá, ó O nome aqui Eu tô jogando por streaming, galera Peraí Tô jogando por streaming Ou seja, eu tô jogando pelo Por nuvem, tá ligado? Pelo Como que é o nome mesmo? Xcloud, galera Vambora que bora Vamos ver se vai aparecer minha corridinha Confia Aí, galera, ó Lipon Rampage 97 GTA 6 Quem quiser adicionar É só fazer isso aí, galera, beleza? Então bora iniciar a corrida Vapo Aí, galera Então bora Lipon Rampage 97 GTA 6 Bora que bora, rapaz O gráfico desse jogo é tão bonito Que parece GTA 6 mesmo, né Então Bora que bora 3, 2, 1 Oi, rapaz Começa Lipon Rampage, galera De Supra Vai ser a mega rampa de Supra Eu que criei essa corrida, galera Foi tenso, hein Criar corrida nesse jogo É a minha avó de Fusca É complicado Aqui, tipo Olha a mega rampa lá, ó Spoiler A gente vai passar em cima de avião Tem um bagulho muito doido Spoiler pra vocês Galera, eu fiz muito inspirado Nos parkourzinhos do GTA, galera Vocês vão ver que top Ficou muito bem feito, tá ligado? Eu sei que eu tô falando Da minha própria corrida Mas é minha avó de Fusca Ficou tão legal Olha aqui, galera Pega o checkpoint E já tem container, né, mano? Aqui, ó Começa como? Um container zola Tá como nessa? Calma Vamos lá, rapaz Ó Eu tenho que usar o retroceder, né, galera? Pra, digamos assim Voltar, tá ligado? Porque se eu Se eu não retroceder Tem chance de bugar, galera Se eu caio assim, ó Se eu capotar o carro Às vezes eu volto no checkpoint Mas o checkpoint como ele tá lá no céu É uma bugada, tá ligado, galera? Bora que bora Vapo Pra o próximo checkpoint, manito Minha corridinha, galera O que vocês tão achando? Já tá top, né, rapaz? Ó, já vou ter que usar o retroceder, manito Aí, galera Eu acho que eu vou cortar as partes Que eu vou usar o retroceder Bananilson, família Supra E precisa Supra, meu irmão É GTA 6, galera O gráfico do GTA 6 vai ser assim, ó Peguei mais um check Agora bora lançar pra cá Vai dizer que não tá top, galera O skill testzinho E o Forza, ele dá umas bugadas Quando a gente tá muito alto, tá ligado? Dá uns bugs de textura Ó lá no fundo, ó lá Pesado, né, galera? Ó lá, tem um monte de avião Eu gostei desse skill test, galera Muito top Quem quiser adicionar O nome tá aí na descrição, beleza? Só adicionar Ou pesquisar Kelvin e Mel Igual eu fiz naquela hora Já era, galera E essa partezinha É a parte mais difícil Digamos assim, galera Aqui, deixa eu pegar o check Aqui você tem que dar um pulão E cair lá em cima Eu não consigo olhar pra cima Mas bora, ó Boa, moleque Opa Aí Tem que resetar aqui, ó Resetar não Retroceder, né, meu irmão Ô, louco Às vezes dá um bug O Forza tá peidando Aqui, galera, ó Foi Ô, louco, ô, meu O que não vai dar o que? Vai, 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 caraca Drabito Ó, galera, tá aí Esse tá profissional Skill test Vai dizer que não Aqui, ó Container azul agora, né No GTA V Não tem container De outras cores Minha voz de fusca, né, galera Flapo E aí, galera Passando em cima dos caminhões Vola agora Tá top ou não tá top? Por isso que o testezinho do GTA No Forza Tem uma coceira aqui agora, manito Porque o teste doido no Forza, né, galera Vai, criador, tá no Forza agora Mentira Lança um Xbox pra nós aí Playstation Brasil Tamo junto, mano Se lançar um Xbox pra nós É brabo Nós cria corrida aqui pra vocês, manito Granulo Pô, galera Passando em cima dos caminhões Zola Muito top Vai dizer que não parece GTA V Isso aqui, rapaz GTA VI, né, manito Olha os gráficos do bicho Vamos lá Tô na container De acionis Deixei as notas aí, galera Que vocês acharem Dessa corrida aqui Nossa, foi muito tenso, galera Não vou contar aqui Como foi tenso Galera, eu vou contar Meio por cima, galera Tipo, eu tava fazendo por streaming Daí eu tava criando Eu tava no final de outra corrida Daí caiu tudo Mas fazer o que, né Mas faz outra, galera Não dá nada, rapaz Granulo Mano, o que eu mais fico maluco É os gráficos Tipo, o vídeo pra você Deitar em 720p Porque meu PC chorou Mas fazer o que? O bom que tá gravando, né Papo Agora Vamos subir essas plataforminhas Vamos fazer um vai e volta, galera Que loucura Agora passando em cima dos Dos aviões Olha, galera Vai dizer que não é GTA Isso aqui, rapaz Vai dizer que não é GTA, rapaz Tá maluco GTA 7, manito GTA 6 nada GTA 7 Confia, bro Vamos lá, galera Concentracionis Eu nem vou cortar mais No teu vídeo Pra mostrar, tá ligado Pra vocês certinho Como é Exatamente a corrida Vamos ver Passando em cima dos Aviãozinhos Peguei item mod Aqui no GTA GTA 6, mano Olha o jeito Que o jogo fica, mano Não aguenta, né Mas é A textura não Resiste Granulo Vamos lá, rapaz Aqui tem um Acre Aqui, mano Eu devia ter feito A mega rampa do Acre, né Vai dizer que não E aí, Acre Dá um grito Aí, rapaz Acre Doidão, família Eu tô jogando Controle de PS4, galera Só pra vocês terem uma noção Azueira aqui, manito Granulo Jogando Forza Com controle de PS4, rapaz Minha avó Minha avó de fusqueira Mesmo Vai dizer que não parece GTA, mano A corrida tá meio curta, né Mas olha aqui que top Nem vou cortar muito o vídeo Porque o vídeo vai ficar pequeno, ó Galera Era pra eu ter feito Uma corrida maior Só que, né Como eu já falei Que deu ruim pra mim Porque eu não tenho Xbox Eu criei a corrida Pelo cincão de um mês Daí eu tive que emprestar Agora a conta do meu amigo Tá ligado Tinha que voltar o carro Ao normal Peraí Vai ficar bonitão, né E galera Eu tô aqui no modo foto, ó Rapaz É, tem que tirar a fotinha, né Pra capa do vídeo, manito Olha lá Fiz uma mega rampona Doidona As guris Então bora fazer ela, né Manito Chega de enrolação aqui Só tirando a print De qualidade monstra, né Mano Vamos voltar aqui É engraçado, mano A gente viu no GTA fosse assim Pra voltar Vamos voltar um pouquinho mais Aqui, rapaz Engraçada a textura do jogo, galera Será que eles vão arrumar isso no futuro GTA 5 falsificado aqui GTA 5 Então bora que bora fazer a mega rampa aqui Pegar o checkpoint, galera, ó Pode dizer que não tá top É muito doido criar corrida nesse jogo, mano Muito diferente também A gente sempre tem que estar em cima de uma plataforma Pra criar corrida, tá ligado Muito top Gravito demais Então, galera Clipão Rampage 97 GTA 6 concluído Tamo junto, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Todo mundo que assistiu Brabito falando, falou É nozes, galera Brabito I love you Opa, o vídeo não acabou ainda não Obrigado ao Kerlon Obexamurai É o Guilherme124 Aí sim, família Vocês ajudam a trazer a maior qualidade aqui no canal Hehehe Brabito Let it go Eu quero ir para lá Transcrição e Legendas Pedro Negri